De segunda a sexta, logo após, Bora Brasil. Não pode faltar você. The Chef, na Band. A Botanic Brasil traz pra você o kit de panelas Infinity. Praticidade e design na sua cozinha. Prepara alimentos mais saudáveis e sem óleo. Produzidas com tecnologia alemã, elas possuem sete camadas de aço e espessura de dois milímetros e meio, que garantem um cozimento muito mais rápido, mantendo os nutrientes dos alimentos. Seu revestimento de teflon de alta performance garante facilidade ao limpar, pois os alimentos não grudam. O kit é composto de quatro caçarolas e uma frigideira. Todas acompanhadas de tampas feitas de vidro temperado de alta resistência. Leve mais sabor, saúde e praticidade pra sua cozinha. Com o kit de panelas Infinity, da Botanic Brasil. Botanic Brasil, pensando na sua saúde, traz aqui com exclusividade...